Leão, distribuidora, chegando pra arrebentar no nosso programa. Sabia que você pode usar forro PVC em todos os lugares da sua casa? Onde pode usar, Gabi? Na parede, no teto e inclusive no chão. E ele é anti-umidade, ou seja, seu filho riscou a parede, é fácil limpar. Pode lavar com água e sabão neutro sem problemas. Pode usar até no banheiro. Olha, é fácil a instalação, rápido e sem sujeira nenhuma. Sem sujeira nenhuma. Vamos mostrar aqui, olha, são mais de 50 cores, temas pra você. Tem os amadeirados lindos. Que tem o toque e a resistência da madeira. Vamos dar um exemplo de preço? Vamos. A madeirado é a partir de R$15,90 um metro quadrado, porque somos lojas de fábrica. É isso mesmo? A aproveitar. A partir de R$15,90 um metro quadrado, direto da fábrica pra você. Você que é lojista, instalador, tem preços diferenciados também. Eles trabalham com laminados, vinílicos. Grande São Paulo, interior, litoral. Pode mandar uma mensagem agora mesmo no WhatsApp. 948-3138-68. Dois endereços. Tem Osasco, Campo Limpo e vem pra Leão. O rei da construção. Uau!